Isso é importante, essa assistência para a gente aqui, isso vai acabar fortalecendo mais a apicultura aqui em Itiquira. A gente veio para cá com esse intuito de trazer uma renda a mais aqui para o município e para a gente também, e graças a Deus está dando certo. É uma ajuda, né Zé, porque você já faz muito tempo, desde quando você chegou aqui, que você está fazendo esse trabalho de ir no produtor, de fazer parceria, de dizer para as pessoas que é algo que dá retorno, que compensa, e essa paixão pela abelha também, né? Isso, isso é muito gratificante, a gente tem esse apoio, e a gente também conseguindo levar mais pessoas junto nesse projeto, isso é muito bom. Vai agregar muito valor às pessoas e trazer uma renda a mais para os pequenos produtores e grandes produtores também, isso vai ser muito bom. Se você falasse para aquele produtor, está nos vendo agora, e ele diz, olha, mas abelha, eu vou lá no mato, eu sei onde que tem uma comé, eu vou lá, tiro uma quantidade de mel, uso aqui, dou para o meu vizinho, para o outro vizinho, abelha ferroa, o negócio não vai. O que você tem para dizer para esse produtor? E o outro, de repente, está lá pensando, fala, mas mel, cara, eu nunca pensei de mexer com isso. É algo que vale a pena, que compensa? Realmente vale a pena, tá? É um trabalho que se faz direitinho, e tem um apoio técnico também, que isso é muito importante, porque quando se trabalha, que nem antigamente a gente trabalhava a ferro e fogo, então, assim, produz, mas com técnica, tudo certinho, você produz muito mais, e é uma atividade lucrativa, certo? Tem que ter sempre um acompanhamento, né? E a pessoa está sempre disposta a, assim, ter mais conhecimento, né? Que isso é importante. Ô, Gisele, só para a gente ter uma ideia, para comercializar um litro de mel, vamos supor, um litro de mel da abelha africana, que é a famosa Europa que nós conhecemos aqui, que é essa de origem africana, giraria em torno de quê, mais ou menos? Um mel puro, sem melaço, aquele mel, mel. Para produzir ou para venda? Para produção e para venda. Para produção. Hoje a gente consegue vender a 60 reais o quilo do mel, certo? Hoje você tem aí, mais ou menos, uma despesa aí de até uns 40%, 30%, 40% de despesa. Tem situações que fica mais caro, outras mais barato, mas gira mais ou menos em torno disso daí.